Aqui no maior teatro a céu aberto do mundo, na Cidade de Maria, localizada aqui no Agreste de Alagoas. Um especial que reuniu centenas de atores e figurantes. Um grande espetáculo. Vamos mostrar para vocês agora esse especial. Escutai, ó voz com atenção, pois a história que agora anuncio é motivo de grande júbilo para todos. Eis que o nosso Deus Altíssimo, Pai e Criador do céu e da terra, nos manda um Salvador. Um Cordeiro que virá para redimir do pecado toda a humanidade e semeará a paz entre os povos. Nosso bondoso Deus e Senhor ouviu o clamor do Seu povo. E Ele, em Sua infinita bondade, entendeu que era hora de enviar Seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que nele creia. Chegou a hora de destronar os ímpios e de regozijar-se com a doçura do amor e do perdão. E por esta razão, estamos aqui, neste lugar, para levar aos corações aflitos e injustiçados o alento mais sublime, repleto de misericórdia, vindo do Altíssimo, nosso Deus Criador e Pai. Pois creia, creia e guarde para sempre em sua memória esta história que agora começa e que teve estas paredes como ponto de partida da maior história de todos os tempos. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso, para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer destes bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram estes bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Sou um vaqueiro bem ligado e não vacilo não. Cuida bem do meu gadinho, preciso de aniversão. Contra todas as doenças e até mal olhado. Meu gado é 100%, 100% vacinal. De 1º a 30 de novembro, é Lagoas com o gado 100% vacinado contra a fitosa. Só não esqueça de declarar e atualizar seus dados de ADEAL. Meu gado é 100%, 100% vacinal. ADEAL e Governo de Lagoas. A Lagoas não é só praia. Nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem. A Agência de Turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão. Venha conhecer os quênios do Rio São Francisco, sítios arqueológicos, museus do sertão, o mirante do talhado, usina de anjinguinho, show da natureza e as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. A Agência de Viagens, o pioneiro. Uma história bem presente. Telefone 8884-4223 e 9919-6060. Desmoto Honda, a sua revenda autorizada no Agreste, com lojas em Arapiraca, Palmeira dos Índios, Peneto e Santana do Ipanema. A Desmoto tem todos os modelos Honda e ainda os melhores preços e formas de pagamento. Na Desmoto Honda, você tem atendimento personalizado e com toda assistência técnica qualificada. Na Desmoto Honda, você encontra ainda uma boutique especial com equipamentos e peças para a sua Honda. Desmoto Honda, a sua revenda Honda autorizada no Agreste. Telefone 3522-9500 ou pelo e-mail www.desmotoronda.com.br Venha pra cá. Neste bloco, continuamos mostrando pra vocês a encenação do Nascimento de Jesus, no maior teatro a céu aberto do mundo, aqui na cidade de Maria, localizado no Agreste de Alagoas. Maria, eu e sua mãe temos um comunicado a fazer. Você conhece José. Nós decidimos que você se casará com ele. Abençoado sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do mundo que santificou Israel. Obrigado. Pegue a taça, Maria. A lei diz que você ficará conosco por mais um ano, minha filha. Depois disso, irá para a casa dele. A partir de agora, você deve considerá-lo como seu marido, em todos os aspectos, exceto naquele que leva a formação carnal de uma família. Nisso, vocês vão ter que esperar. Estou construindo uma casa, suficiente para uma família. Fiquem conversando. Eu e Maria vamos até o poço. Maria, venha conosco. Venha brincar conosco, Maria. Venha. Maria, vamos. Ave. Ave, Maria. Ave, cheia de graça. O Senhor é contigo. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu ventre, e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Mas, como se fará isto se eu nunca estive com homem algum? O Espírito Santo será sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pois o Rebento Santo que nascerá de ti será chamado o Filho de Deus. O Filho de Deus? Assim também, tua prima Isabel concebeu um filho mesmo em idade avançada, Maria, porque para Deus nada é impossível. Eis aqui uma serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave, cheia de graça. Como alguém acreditará em mim? Como irão compreender? O anjo falou que até minha prima Isabel concebeu um filho em idade avançada. Isabel A minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do Senhor, manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações de soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despiu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais em favor de Abraão, e por sua posteridade para sempre. A Israel, seu servo, lembrando de sua vida, Entrando para o mix de lojas do Arapiraca Garden Shopping, o Top Studio inaugura o seu novo empreendimento. Um espaço com um conceito moderno de beleza para pele e cabelos, mantendo a qualidade e excelência da marca que há quase 10 anos cuida da beleza de homens e mulheres de todas as idades. O Top Studio Express possui uma variedade de marcas e serviços, o que proporciona ainda mais comodidade e segurança aos clientes que vão ao shopping. Os empresários Raulene Pereira e Marcelino Alexandre falam sobre esse investimento e da expectativa em receber a clientela. Eu estou muito feliz com a inauguração do Top Studio Express aqui no shopping de Arapiraca. Temos já o Top Studio já há nove anos e agora a gente está inaugurando hoje aqui o Top Studio Express com tudo de luxo. O que você pensar de novidade para homem e para mulher do melhor você vai encontrar aqui. Profissionais preparados, capacitados, vão estar aqui para estar dando todo o suporte. Temos agora aqui conosco também a Rafaela Brandão, que é uma educadora querastase, que agora vai estar aqui em Arapiraca, no Top Studio Express, dando todo o atendimento. Para você que quer um shampoo ideal para o seu cabelo, você já vai ter um especialista no cabelo para estar dando toda a orientação. Informação é tudo. Então a gente vai ter uma pessoa aqui com know-how preparada para dar toda a orientação para o seu cabelo, que o seu cabelo precisa. E uma equipe maravilhosa que vai estar aqui atendendo a homem e mulher. Temos toda uma estrutura aqui para bem servir. Eu estou muito feliz nessa conquista, agradecendo a Deus, porque ele é bom, ele é maravilhoso. E a gente tem que confiar nele e estar trazendo o melhor para os nossos clientes. E eu sei que os nossos clientes vão estar muito bem assistidos. O Top Studio é empreendimento de salão de beleza unissex, já bem conceituado aqui em Arapiraca. E agora no Shopping Garden Arapiraca, eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso. É um salão de beleza unissex, para mulher, para homem, para criança também. E o Shopping Garden Arapiraca está recebendo de coração este mais novo empreendimento, que é o Top Studio Express. O Top Studio Express tem dois pavimentos e instalações modernas, cuidadosamente planejadas por arquitetos. Especialistas em cabelo compõem o seleto quadro de profissionais do exclusivo salão de beleza do Shopping. Eu sou especialista em diagnóstico de fios. Agora com esse lançamento do Salão Top Studio, nós temos esse serviço diferenciado, onde você tem o seu diagnóstico preciso, você sabe o produto exato para usar. Então hoje a gente tem essa consultoria melhor para a nossa cliente. Tanto na parte de revenda, como ela pode levar esse produto para casa, nós temos também os serviços de lavatório, que são os serviços profissionais. E aí é direcionado também através do diagnóstico. Para a blogueira Gabriele Farias, o Arapiraca Garden Shopping carecia de um salão de beleza diferenciado para um público exigente e de muito bom gosto. Foi uma novidade para todas as arapiraquenses, né? Porque todo mundo queria um salão, principalmente express, com beleza unissex, que vem homem, vem mulher. E todo mundo quer ter essa comodidade de chegar no shopping, de repente fazer alguma coisa e já poder estar aqui, dar uma passadinha no salão e fazer um serviço rápido. Eu já sou parceira do salão há um certo tempo, na unidade centro e para mim é com grande prazer que eu estou fazendo parte dessa inauguração e acredito que as arapiraquenses estão eufóricas, né? Porque beleza e comodidade no seu lugar é a melhor coisa possível. A maioria dos tratamentos capilares que estão no mercado só age sobre os fios. Mas toda a linha da Bulbo Raiz tem como objetivo tratar e melhorar a saúde do couro cabeludo, que é a base de todo o cabelo e por isso deve estar sempre saudável. O Top Studio Express é especializado no tratamento com produtos Bulbo Raiz. Esse tratamento a gente já tem 15 anos no mercado e temos o privilégio de tê-lo aqui no Top Studio há 4 anos. Então, é um tratamento voltado para a queda de cabelo, caspa, oleosidade, pessoas que têm seborré no couro cabeludo, aquele homem que tem aquela agitação também no couro cabeludo, aquela coceira por trás da orelha. Então, nós temos uma parte de higienização capilar completa. Enfim, a nossa linha é uma linha fantástica e nós temos o privilégio de ter ela conosco já há 4 anos. Vamos fazer 5 anos já que estamos com o Bulbo Raiz aqui em Arapiraca e cada vez mais o cliente se apaixona por esse tratamento. Continuamos desse bloco mostrando o grande espetáculo do nascimento de Jesus na cidade de Maria. Uma estrela surgirá vinda da terra de Israel. Israel. Mas, Melchior? As palavras exprimem mesmo a exata configuração que eu tenho visto. Baltazar, se o que o profeta diz é verdade, um novo Messias poderá vir ainda em nosso tempo. Há uma estrela que está se posicionando na mesma direção daquela que os romanos chamam de Júpiter. E se as duas se aproximarem uma da outra... Daqui a quantos anos? Não serão anos. Venham até aqui. Vejam vocês mesmos. A estrela está aqui. Júpiter está aqui. Mas vejam... Outra estrela? Outra estrela? Não. Vênus. Se eu estiver correto e geralmente estou, todos os três parecerão se tocar em três mil anos. Vênus é chamada de planeta mãe. Júpiter, o ilustre pai. Não percebem? Mãe e pai alinhados no céu como um só. Ela é chamada... Ela é chamada... Charu. É babilônico. E quer dizer... Rei. Então, já podemos unir os pontos. Vamos aos mapas. Deserto estéreo, planícias inóspitas, cadeias de montanhas escarpadas e, então, Jerusalém. Deixe-me entender. Naturalmente, tudo o que você acaba de decifrar refere-se a uma jornada espiritual. Na verdade, ninguém o levaria até lá. Você deseja viajar para as terras da Judéia, meu kio? Não. Meu desejo é irmos todos juntos. Meu kio, estas terras de que falas? Levaremos meses viajando até lá. Não sabemos nada dos perigos que podemos encontrar. E está seguindo uma estrela só por causa do seu brilho? Baltazar certamente se juntará a nós. A minha estrela estará tão brilhante aqui como em qualquer lugar. Você mesmo disse que haveria uma estrela sobre a Judéia. Mas, meu kio, nós precisaremos dos meus instrumentos. Meus mapas. Leve-os, Baltazar. Mas... E minhas almofadas? Meus travesseiros? E quanta comida que eu estou acostumado? Muito acostumado. Sim. Preciso de tâmaras. Minhas nozes. Minhas especiarias. E quanto ao meu vinho, meu kio? Se precisarmos de mais um camelo, eu trarei para você. Juntem-se a mim vocês dois. Serão meses perdidos. Eu sinto muito, mas não posso ir. O nosso rei Herodes pede para que descansem e jantem com ele esta noite. Ele os aguarda. Esta inesperada, mas agradável passagem de vocês por esta cidade, veio pelas mãos da providência. Há muitos anos eu venho estudando essas palavras. Esperei a vida inteira pelos sinais que vejo agora, assim como muitos outros. A estrela. A estrela que estávamos seguindo. Diga-me, o que ela significa? A profecia fala de uma criança. Anunciada por uma estrela que temos seguido por todos esses meses. O que quer dizer com uma criança? Não estão procurando por um homem? Um homem pronto para proclamar a si mesmo o Messias? Não! Um menino! Um Messias para o mais humilde dos homens. E para o mais nobre dos reis. Também nós temos esperado pelo rei dos judeus há anos. Quando o encontrarem, por favor, voltem para nos contar para que também nós possamos ir adorá-lo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Sou um vaqueiro bem ligado e não vacilo não. Cuida bem do meu gadinho. Isso sim é diversão. Contra todas as doenças e até mal olhado. Meu gado é 100%, 100% vacinal. De 1º a 30 de novembro. É Lagoas com o gado 100% vacinado contra a fitosa. Só não esqueça de declarar e atualizar seus dados em Adeal. Meu gado é 100%, é 100% vacinal. Adeal e Governo de Lagoas. Lagoas não é só praia. Nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem. A Agência de Turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão. Venha conhecer os quênios do Rio São Francisco, sítios arqueológicos, museus do sertão, o Mirante do Talhado, usina de Anjinguinho, show da natureza e as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Agência de Viagens O Pioneiro. Uma história bem presente. Telefone 8884-4223 e 9919-6060. Desmoto Ronda, a sua revenda autorizada no Agreste, com lojas em Arapiraca, Palmeira dos Índios, Peneto e Santana do Ipanema. A Desmoto tem todos os modelos Ronda e ainda os melhores preços e formas de pagamento. Na Desmoto Ronda, você tem atendimento personalizado e com toda assistência técnica qualificada. Na Desmoto Ronda, você encontra ainda uma boutique especial com equipamentos e peças para a sua Ronda. Desmoto Ronda, a sua revenda Ronda autorizada no Agreste. Telefone 3522-9500 ou pelo e-mail www.desmotoronda.com.br. Venha pra cá. Neste bloco, encerramos a encenação do Nascimento de Jesus no maior teatro a ser aberto do mundo, na Cidade de Maria. Está vindo aqueles pastores ali adiante, Maria? Vivem sozinhos a maior parte das suas vidas. Nascimento de Jesus no maior teatro a ser aberto do mundo, Nós agradecemos, Senhor, pelo alimento que agora recebemos e por vossa leal proteção. Sua mulher parece ter frio. Obrigado, meu bom pastor. Contarei ao nosso filho sobre você, sobre a sua bondade. Meu pai me disse há muito tempo que a todos nós seria dado algo, um presente. O seu presente é o que carrega dentro de você. E qual foi o seu presente? Nenhum. Nenhum. Nenhum a não ser a fé de receber algum. Maria, devemos ir se quisermos chegar a Belém ainda hoje. José, a criança está pressionando. A criança? Agora? Agora. Já estamos chegando, Maria. Só mais um pouco. Estamos bem perto. Encontraremos lugar. Eu prometo. Deus esteja contigo. Tem algum lugar para eu e a minha mulher ficarmos? Sinto muito. Não temos vagas aqui. Está aumentando, José. Está aumentando. Por favor. Tem lugar para nós. Não temos vaga. Passe adiante. Passe adiante. Passe adiante. Amém. Amém. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Eu vos trago uma boa nova que será motivo de alegria para todos vós. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. Ele é para toda a humanidade. É um presente para cada um de nós. Melchior? Gaspar? Uma estrela virá adiante. Como está sua fé agora, Gaspar? O maior dos reis, nascido no mais humilde dos lugares. Deus se fez carne. Ouro para o rei dos reis. Incenso de Olíbano para os sacerdotes dos sacerdotes. Um presente de mirra para exaltar seu sacrifício. Alegrai-vos. Lindo espetáculo e você pode assistir na Cidade de Maria, localizada a 130 quilômetros de Maceió. É o maior teatro a céu aberto do mundo. A entrada é gratuita. Leve apenas 2 quilos de alimento não perecível.